achando que é baile tudo arrumadinho é foda, olha o meu farol como tá olha os meninos não tá nas pistas bigode grosso que doença está vindo pode as polícia aí e 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 aí Esperar os caras aqui Gosta aí, velho Xerrocon, hein? Um pro lado, outro pro outro Tio droga, né, menino? Virou estriba, corre Vim trocar no pau Bora, velho A missão é trocar os caras agora Os caras é estilo em golfe As modas A viada Vim trocar quem Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tira, tira, tira. Tira dentes, tira dentes. Tira, tira, tira. E aí E aí E aí E aí E aí, caralho, tá suave, caralho Xerof, tá louco Calma, caralho, tá suave, você é louco Ali é normal O pai, minha moto tá apagada, ó Tá apagando sozinha o farol Vamos aí Deu bolete na elétrica É só o farol e painel Tá apagando sozinha Tá apagando sozinha Tá apagando sozinha Tá apagando sozinha Tá fechada Tá fechada a rua Os caras fechou Agora Agora Na volta nós pega Quando nós voltar Pra vir embora Tá em choque do que Aí Tá em choque do que É tira É tira Você tá na casa dos bodes Você é doida Tá em choque do que Vamos lá. 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 Vamos lá.